Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos ao início de Hard West 2, um jogo de velho oeste com uma pegada meio XCOM. E se você ouviu isso, se você gosta de XCOM, você vai sentir o que eu senti, que é muita vontade de jogar, né? Pô, um XCOM velho oeste, sim, essa é a promessa da Good Chip. Eu vi que tá com bastante review positivo, inclusive alguns reviews falavam, é realmente um XCOM no velho oeste, eu tô bem empolgado. Eu vi esse jogo, fiquei bem empolgado, fui jogar o Hard West 1, queria zerar pra ver se, mano, enfim, qual que era do jogo. Mas o Hard West 1, muito bugado, não sei se é porque, tipo, não acompanhou, não teve patch, eu não sei, mano, bastante bug e não tava em português também. Então assim, foi uma experiência meio ruim o Hard West 1, mas o Hard West 2, a promessa é muito positiva, a ideia do jogo é muito legal. Eu estou muito empolgado pra começar essa história aqui com vocês e quem sabe a gente zerar em umas lives aí ou não. A chave foi fornecida gratuitamente pela Good Chip, muito obrigado, inclusive. Não é publicidade, não é link afiliado. Porém, eles pediram pra eu colocar um link de vendas, né, do jogo aí, o link caso você queira jogar, na descrição. Então pra ali você entra aí, tem todas as informações possíveis, como eu falei, não é uma campanha, não é nem link patrocinado, que nem da Epic, não é nada disso. Mas eles pediram, eu coloquei, porque, né, da hora também, aí se tiver bons cliques aí, me ajuda a receber outras keys de outros jogos pra avaliar e trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos jogar, vamos começar a colocar novo jogo, eu vou jogar no difícil, que pelo layout aqui eu acho que é a dificuldade média mesmo. E vamos que vamos, espero que você goste, não esquece seu like, se inscrever no seu comentário, o algoritmo do YouTube tá bem troll com gameplay num geral. Então, se você puder avaliar, eu conto muito que o feedback de vocês me ajuda muito. Tá um feedback negativo, até se você não gostar e quiser falar pra ti, você é um otário, manda aí, que vai tomar um tiro de pião! Você é louco, velho! Vambora! A trâne, agora é um real feat. Então, eu tenho uma dica de um cara sobre um trâne, cheio de fédio federal, que é uma equipe mínima de uma equipe mínima. As pessoas chamam ele o trâne de trâne. Alguns até acredam que ele está na frente. Eu acho que é uma boa cobertura. Então, eu tenho um posse para ir atrás dele. Flynn, um pouco no lado verde, mas provavelmente a mais inteligente de nós todos. Ah, o jogo tem isso, tá? Velho Oeste e tudo, mas tem criaturas, forças sombrinhas. Caralho, que dólar. Mas eu tenho um cara, mesmo com sua própria família. O que ele fez, eu não sei. Mas eu sei o que ele faz, e o que ele faz não é bonito. Então, eu tenho um clive, o culto Kestrel, como a pressa chama ele. O que é o que eu faço, eu falo. E ele não me engano. Ele é meu protege e meu melhor amigo. A arte do jogo animal, hein. Que isso, velho? Garantiu que o roubo vai funcionar, hein, mano. Vambora. Jogando no PC, tá? É um RPG de turno. Aí, ó. Vamos embora. Eita. Beleza. Tutorial de Hardware, boas-vindas, onde você aprenderá a mecânica básica do jogo. Você pode pular, clicando no pular tutorial. Recomendamos que sigam. Eu vou seguir, velho. Mesmo que tiver experiência em jogos, ele falou para eu seguir. Clique na célula destacada com o botão esquerdo para mover Lao Tindia. Lao Tindia. O Cordeiro Rizónio. Mover-se, atirar e usar habilidades gasta os pontos de ação de personagem. Quando o personagem começa o turno com 3 pontos de ação, quando todos os pontos de ação, o turno termina. Tá bom. Clique na célula para mover para cobertura especial. Impede 50% de... Olha aí, rapaz. Só achei meio arriscado esse posicionamento, mas tudo bem. Olha o Resolve usando as teclas W, A, S, D, o Movimento em Corsair, gira a câmera com Q e E. Com modificador com botão de rolagem ou RF. Tá. Ai, que... Mano, o jogo já... Funcionalmente já está bem melhor, mano. A Flame já vai para a coberturinha ali atrás. O jogo vai me dar a resposta de tudo, mas é legal para a gente aprender pelo menos o básico. Irra! A barra acima da cabeça do personagem mostra os pontos de vida. Cada ataque bem sucedido causa dano ao PV. Reduz quando o PV de um inimigo chega a zero, ele morre. Mas quando um membro do bando chega a zero, ele desmaia. Hora de atirar. Escolha a habilidade de atirar no painel inferior. Caraca, direto do cavalo, hein? Chama. 100% de chance. Uuuh, yeah! Bravata. Quem está próximo? Sempre que um membro do bando mata um adversário, ele ganha bravata e recupera pontos de ação. Pontos de ação. Procure por sempre a oportunidade de ganhar bravata. Sem risco, sem recompensa. Entendi, então. Ah, tá, mas o ataque... Ah, mano, mas o ataque usa mais... Entendi. Entendi. Tem custo em PA. Beleza. Não, não. Aí nada muito diferente. O revólver de Kestrel tem a chance de acertar com a habilidade na mosca, o que causa o dobro de dano. Ah, não entendi onde eu vejo muito bem isso aqui não, mas tudo bem. Área branca do painel exibe dano base e a chance de acerto. Área laranja exibe o dano da habilidade na mosca. Área laranja exibe... Ah, tá, entendi. Isso é a chance de acerto. A chance de acerto varia de acordo com a arma usada. Os atributos e a distância da cobertura do alvo. Tá, então... Entendi, ó. Eu com certeza causo 5, mas eu tenho 15% de chance de causar 10. Como é tutorial, o jogo, né, fez eu acertar. Clique no botão direito do mouse para desmarcar a habilidade atual e mover Kestrel Coach para uma posição de tiro melhor. Beleza, então o botão direito cancela, beleza? E o esquerdo... Posiciona o Kestrel Coach. Ricochete. Ao atirar inimigos em uma cobertura, você tem uma chance de acertar significativamente menor. No entanto, é possível contornar as defesas usando a habilidade de tiro ardiloso. Mas lembre-se, cada ricochete diminui a chance de acerto. E os inimigos que não estiverem na linha de visão do bando permanecerão invisíveis. Ah, isso é bem maneiro, hein? Isso é bem legal. Eu só queria entender. Escolha a habilidade de tiro. Clique no barril de metal para ricochetear sua bala. Nossa, isso é muito legal, cara. Beleza, isso aqui é bem legal. Guie a linha de fogo até o atirador e clique nele duas vezes para realizar um Tiller de lousa. Nossa, isso é bem... Mano, isso é bem legal. E ganhou bravata. A minha chance aqui está em 50%. Move eu não consigo. Ah, consigo me mover, porra. Não dá para dar uma avançada? Ah, não. Ah, eu posso... Tá, ele só quer que eu cont... Ah, errei, caralho. Droga, até o famoso Kestrel Coach erra às vezes. Especialmente quando ele tenta atirar em alguém em cobertura. Quando um membro do bando leva um tiro ou erra um ataque, ele ganha pontos de sorte. Você pode usá-los mais tarde para aumentar a sua pontaria. Legal. Isso aqui meio que tinha uma mecânica parecida no primeiro jogo. Por enquanto, escolha a habilidade de abaixar a cabeça no painel inferior para aumentar suas chances de sobreviver. Ok? E um clique para confirmar a esquerda. Os caras vão se posicionar agora. Eu gosto muito daquela habilidade do X-Con de você preparar o tiro, tá ligado? Tipo, você fica mirando no Mario, o cara passa, ele toma e tal. Eu gosto daquilo. Tinha no Gears também, né? Aquele Gears. Não é Gears Tactics, porra, bom aquele jogo que foi, hein? Caracas, era em live. Acho que foi na época do Facebook ou já foi Twitch? Nem lembro. Bom, beleza, manos. Hora de gastar alguns pontos de sorte para aumentar a chance de acerto. Primeiro, escolha a habilidade de tiro de lousa. Ok. Agora, alterne o botão de sorte para aumentar a chance de acerto com os pontos de sorte recebidos. Viu? A chance de acerto aumentou. Ah, entendi. Nossa, mas que balaço, hein, mano? Eu ainda já puxei bravata, hein? Mude o personagem para a Flynn clicando nela ou clicando no retrato dela no canto esquerdo inferior. Também pode contornar a cobertura de inimigos simplesmente flanqueando ele, tá? Mude a arma clicando no botão X, localizado no canto inferior da tela, tá? Você pode atirar em vários inimigos com a habilidade de tiro de balote da espingarda. Ui, que maneiro, tá? Eu acabei jogando pouco, isso aqui devia ser umas paradas até que comum. Só não queria acertar meu brother, mas tudo bem. Escolho um alvo e tente inclinar. Bom, o alvo tem que ser ele, definitivamente, né? Ai, mas pegou meu brother! Me! O ataque corpo a corpo do Laufendir custa apenas um PA. Ele pode realizar uma série de ataques consideráveis ou realizar uma tática de bater e correr. Tá. Vamos ver o que o jogo sugere algo ou não. Já manda aqui, beleza. Cara, que é bem legal, né, mano? Visualmente o jogo é muito maneiro, né? E eu adoro jogar assim. Pra concluir o roubo, realize o objetivo da missão Demolidor exibido no canto superior esquerdo. E boa sorte. Tá. Beleza. Não tem muito segredo não. Eu tô tampando aqui versão... Eu tô acabando aqui a velocidade do jogo. Menos de configuração entre aqui e assim. Então é um bom lugar pra eu ficar. Matar todos os guardas do trem. 4 de 10. Todos os membros do bando devem sobreviver. Beleza. Ah, e aí, ó. Liberei bravá. Tá bom pra caramba. Aí eu posso cancelar. Jogar ele pra cá. Socão. Mais um socão? Será que dá? Ah, mas ele sobreviveu. Olha que vacilo. Beleza. Eu aqui, eu tenho um revólver e ele é escopeta, mano. Eu acho que eu tô com sorte ativado, mas eu não preciso. Então eu vou... Oh, yeah! Ih, essa foi uma bela dosada, filho. Eu vou colar nele. Pô, a parte do cavalinho é bem legal, mano. Ah, que vacilo, hein? Puta, erros foram cometidos, senhoras. Tá, cadê o Castrol Coach? Eu me movi muito. Eu não me liguei, velho. Que vacilo, né? Eu não queria pular do cavalo, não. Deixa eu tentar fazer o máximo de proveito possível aqui. O Jim Carterson tá com uma ação, mas o Castrol Coach tá bem, mano. Então eu vou tentar com ele, ó. Hum, fora de vista. Caraca. Subi. Será que eu consigo? Quantos pontos? Quantos P.A.s eu... Então. Ah, aqui, ó. Subi. Eu acho que daqui eu vou ter visão. Vamos tentar. Tô no alto, né? Aí, garoto. Oh, yeah! E puxei bravata com ele de novo. Nice. Tá, ele tá tudo fora de vista, mano. Ó, tipo, aqui eu já vou usar dois pontos de ação. É o que eu quero, né? Ah, mas eu consigo colar nele aqui com um ponto de ação. Beleza. Caraca, o Castrol Coach é maneiro, filho. E seguimos na bravata. Tá, definitivamente não tem mais ninguém pra trás. Então eu vou me posicionar mais ou menos aqui. Porque agora eu preciso esperar os inimigos aparecerem, né? O Jim, cara, ele não tem mais muito movimento. Então eu vou tentar movimentar ele pra cá, pra ele poder dar suporte pra galera. Ahn, eu ainda tenho ações. Desculpa, gente. Esqueci o zip zap. Esqueci o zip zap zoom. Pera aí. Beleza, voltamos. Ahn... O processo não mudou nada, não, né? Cara, o Castrol tá aqui. O Castrol não vai fazer nada. Eu queria posicionar melhor, talvez... Deixa eu ver. Quem que tem? Ah, só o Castrol tem ações, né? Bom, eu vou abaixar, na real. Isso aqui vai finalizar o turno automaticamente. Tem um espingardeiro em cima do trem, beleza? Estão só se posicionando, né? Eles estão reagindo muito pouco, felizmente. Mas, ó, pra chegar aqui em cima eu já vou usar bastante... Bastante ação, né? Deixa eu ver se eu consigo com o Jim Carter. Vou começar a botar uma pressãozinha aqui, mas... Ah, eu alcanço, ó. Muito bom. 75% de chance. Cara, eu tô com sorte estivada? Vou abaixar pra 50, beleza. Vamos dar, ele vai. Nice! Liberei bravata pra mim. Isso é bom demais. Eu tenho 50% de chance de acertar ali. Mas eu vou segurar ele pra um final, talvez. Com uma possível finalização, né? Então vamos jogar o Castrol pra cá. Ah, apesar que não posso te falar. Talvez seja uma boa eu arriscar. Errei, beleza, mas ganhei sorte, né? Isso é interessante também. Vou continuar avançando com o Jim Carter, porque eu sinto que ele pode ajudar bastante de fora ainda. Muitas ações, hein, mano? Ah, deixa eu ver se o Laudan Deer... Puta, 3 pontos de ação pra chegar até ali. Caraca, mano, que difícil, né? O jogo me colocou numa situação aqui que eu meio que tenho que... Eu vou tentar subir com ele pra cá, porque eu gasto uma ação só, e vou tentar atirar nesse maluco mesmo ali no cover aqui. Meio doideira, mas vambora, né? 100% de matar. Não, ai, nice demais. Beleza. Bom, matei todos os guardas, e eu preciso levar o bando inteiro pro vagão de passageiros. Isso aqui vai ser mais tranquilo agora, porque não me faltam movimentos, né? Vou mandar a minazinha pra lá. Eu tenho um negocinho que aumenta a velocidade do jogo se eu quiser. Beleza. Pra executar as ações, aprender o atalho de agilizar a parada é bom, né? Principalmente agora que a missão é posicionar eles. Só. Não, burro. Puta, boneca errado. Bem mole, hein? Então vambora. E o Dinho vem pra cá. Beleza. Lebei todos pro vagão. Deu bom, hein? Finalizamos a primeira missão já. Cara, eu vou te falar. Passou 15 minutos, eu nem vi passando, hein? Caraca, foi bem legal. Isso que foi o tutorial, mano. Mas eu gosto... De novo. Bem meio show do jogo. Que isso, velho? É um trem assombrado mesmo. Caraca, o mapa transformou completamente, velho. Porra, que irado, mano. Caraca. Tá, vamos lá. Eles estão todos no cover aqui. Mano, que da hora, velho. Que da hora. É... No caso, eu vou me posicionar pra cá. O Dinho. E vou dar-lhe balaço nesse aqui, velho. Cria do inferno. Você é louco. Não precisa de sorte não. Quero desativar a sorte. Tem algum atalho pra desativar a sorte? Aqui eu não erro, né? Daqui não erro. Daqui ninguém atira. Tá. Então, é o seguinte. Agora, quem que eu vou usar? O Kistro Coat. Eu precisava pegar um coverzinho com ele aqui. Não tem ataque de oportunidade, felizmente. Não preciso da sorte ativada. Pode só finalizar aqui. Beleza. Cara, esse maluco aqui, ele é bom, mano. Porque ele tem esses pontos de ação extra, tá ligado? Então, tipo assim. Na verdade, ele pode começar a finalizar esse cara aqui. Ou o próprio Kistro. Ah, não. Na verdade, eu vou definir baseado no tiro do Kistro. Entendeu? Ó, aqui ele tá fora da minha vista. Mas eu consigo ricochetear e acertar ele mesmo. Sem usar nada da sorte. Uia, garoto. É isso. Uma boa estratégia que eu fiz agora aqui. Porque eu tô pensando. É, na verdade, vai ser você. Putz, mas então. Ela não chega, né? Oh, que merda, né? Porque você... Ah, não. Mas calma aí. Porque ela tá com a arma errada também. Deixa eu ver. Qual a chance de eu ricochetear esse tiro aqui? E acertar esse cara aqui? Ah, ela não tem sorte. Putz, que vacilo, hein? Mas, cara. Você tem 25% de chance. É convincente, hein? Oh, yeah! É isso. Eu vou conseguir fazer uma dupla finalização agora com o Lautrin B. Porque eu vou jogar ele pra cá. Provavelmente eu vou finalizar esse inimigo aqui. Vamos ver se eu consigo posicionar ele aqui. Eu quero posicionar ele aqui. Cara, vai dar pra finalizar os dois, hein, mano? Ele vai ganhar a bravata. Cara, isso é uma mecânica que manda no game essa bravata. Porque... Celo! Oco, filho. Ou nada. E agora eu posso tentar avançar eles com tudo que eu tiver, né? Ela mesma tem alguns movimentinhos. Deixa eu ver como estamos de movimentinhos. Você pode vir pra cá, mano. Não tem mais inimigo mesmo, né? Eu não tô doideira. Vou avançar o máximo que eu conseguir já, pra gente tentar agilizar a conclusão da missão. O único que tá sem muito movimento é a Flynn. Eu vou arriscar deixar ela no aberto mesmo, pra compensar a minha falta de movimentos. Tô preocupado de surgir mais bicho aqui, mano. Tô preocupado de surgir mais bicho aqui, mano. Eu ainda tenho movimentinhos. Então, o que eu vou fazer agora, na verdade, vai ser dar uma recuadinha. Show! Porque eu imagino que os minions dele vão avançar. Ah, não avançaram, velho. Não avançaram. Viva o tutorial. Viva não. Não sei se eu queria ficar tão parado assim, mas tudo bem. Ai, cara. Mas que fita, né, mano? A Flynn tá muito longe, mano. Vou ter que posicionar eles meio que por aqui, querendo ou não. O Jim Carter. Eu vou ter que posicionar ele aqui. Eu tô muito longe, né, velho? Isso que ficou ruim pra mim. Eu imagino que o ataque dos caras deva ser melee, né? Então eu vou... Eu vou deixar geral meio que posicionado. E esperar, porque eu acho que eu vou tomar uns hitszinho agora. Mas eu acho que eu não morro, mano. Eu acredito que eu não morro, não. O Lauren Dean tem 20 de vida. Então ele que vai ficar mais na frente. Porque ele é a prioridade pra apanhar, literalmente. Deixa eu ver se algum deles tem algum... Não, nenhum deles mais tem ação. Com a cessão do Lauren Dean, ele vai se esconder pra não tomar tiro. Imaginei que ele fosse tomar, mano. Ah, não. Mas eles tão pegando cover ali. Eita, ele cospe! Beleza. Pensei que os meninos só dão uma porrada, só. Eles cospem ácido. Errou. Ruizão, ruimzão. Beleza. Agora é o momento que eu consigo, acho que, fazer um estraguinho. Por quê? Porque eu acho que eu consigo puxar a escopeta com ela. Pelo jeito, o jogo não tem reload, né? Isso é bem legal. Eu acho que eu gostava da mecânica de reload. Não era ruim, não. Eu vou tentar cansar eles, na real. Agora, se eu posicionar ela aqui, consigo dar um rasgadão nos dois. É 100% que eu dou uma rasgada nos dois aqui. Não é uma bela rasgada, mas é uma rasgada, né? Holy moly! Tem um verdadeiro mamon. Aí me lascou, hein? Eita! Aí eu tenho... Eita! E a situação ficou bem difícil. Pera aí. Cara, não tem a mecânica de reload. É um negócio cômico. Cara, mas isso aqui é um problema sério, hein? Agora eu me coloquei numa situação muito ruim, velho. É... Nossa, agora eu tô numa situação muito ruim, mano. Que deideira, né? Vou jogar de castro. Vamos ver se eu consigo dar um tiro aqui. Ah, mas cada fake tá me deixando com bravata. Não, mas aqui eu já reduzi muito minhas chances. Que merda! Beleza, não. Então, beleza. Se cada fake me deixar com bravata, ok. Ah, ela errou esse tiro. Por isso que eu não matei esse cara aqui. Beleza. Vou puxar a bravata de novo, matando esse bicho. Beleza. Castro tá dando bala, filho. Fala dele. Será que eu consigo acertar outro aqui? Aqui? 75% já me convence, mano. Pra ser honesto. Beleza. Ah, eu não podia ter errado esse tiro, velho. Que fita. Tá bom, calma. O grande finalizador vai ser o Laurin Deer, né? Porque se eu pelo menos limpar o caminho com todos os outros... 50% é muito pouco pra mim. Eu quero garantir esse acerto. Achei. Achei o verdadeiro. Beleza. Isso é o mais importante que eu podia fazer agora. Será que eu não consigo machucar muito ele, não, velho? E eu tô... Tá sobrando ação? Como é que tá? Uma ação de movimento, uma ação... É só o Laurin Deer mesmo que tem bastante ação. Vocês acham que eu... Bom, eu vou tentar matar os clones, mano. Não sei se é uma boa estratégia, não, mas... Eu acho que eu consigo matar todos os clones com ele. Vamos ver aqui. Esse? O que é fake? Os clones vão numa só, né, mano? Vamos ver, vai. Me deixe. Uma ilusão. Você é capaz de me afastar. Nuxist. Morte! Morte! O que é fake? Beleza. E agora eu posso... É... Partir pra agressão pesada. Vai me acabar movimentos, né? Mas eu literalmente posso travar ele. Eu não sei se ele tem um TP, velho. Mas eu vou tentar travar ele. Vamos ver o que vai acontecer. É uma estratégia meio maluca. Mas vamos aí, vai. Vai. Tá, beleza. Beleza, mano. Quem tá merecendo essa kill aqui é você, o Lauren Deer. Mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Ela consegue... Não, vamos trocar de arma. Beleza. Ih, 50%. Então, peraí. Deixa eu tirar a mina daqui, porque eu acho que ela tá atrapalhando. Caraca, 50% é muito pouco. Mas eu vou tentar... Ah, boa, garota. Eu não dei sorte. Tá com 9 de vida, mano. Eu acho que dá pra finalizar, hein. Vamos tentar? Tá? Três, 100% de chance. Vai. Mais uma. Vai. Mais uma. Vai. Oh, yeah. Eita. 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 O que você acha que você é? O nome é Mammon. Obrigado por perguntar. Eu realmente tenho convoscos aqui. Não há ninguém fresco para me ver. Você gosta de jogos, Mammon? Então, como por uma mão de pôr? Eu venho. Você deixa nos ir. Vamos pegar algo para o nosso problema. Nós percamos? Bem, é o seu nome. Então, eu amo. Eu vou te dizer o que. Como se eu não me engano? O motor de espécie. Só imagina. Todo esse poder. Isso pode fazer os seus sonhos mais ricos. Viver. E eu dou-lhe para você. Lá. E suas mãos são minhas. Você quer nossas mãos? Sim, claro. Ficou-se. Caraca, mas pera aí, se eu ganhar eu ganho o trem, velho? Eu quero ganhar esse trem. Da hora, é uma aposta válida. Ué, um par de ice, vem em cima. O cara trincou rei. Que isso, nós trincando o rei. Ele vai puxar uma quadra de ice, a gente com esse oito aí. Ah tá, aquele oito ali não era nada não, foi só a carta queimada. Uma quadra de ice contra uma quadra de rei. A gente perdeu, ele levou nossa alma. Que isso, velho? Que doideira. A gente perdeu, ele levou nossa alma. Que isso, velho? Que doideira. Que doideira, velho? Acho que é poker de cinco cartas, né? Eu só jogo Texas. Acho que poker de cinco cartas é assim? Chato, deve ser, né? É uma quadra e mais uma, só que ele tirou um coringa e aí virou tipo uma quina. Que doideira! Beleza, tamo na merda. Ah, e agora entram umas paradas de RPG também, hein? Se liga. Ah, mano, agora é pior que eu vou tampar um negocinho aqui. Mas olha, eu tenho dinheiro ali embaixo. Sete do olhinho, tá? Vou inverter a câmera aqui de lado, acho que melhora um pouco. Ahn... Acorda, gente. Vambora. Abra os olhos. Eu me levantei, sentindo-me estranhamente leve, vazio, frio. Não só por fora, mas por completo. Avistei três cavalos selados por perto. Amontoados para se manterem aquecidos. Jean, o que aconteceu? Onde você conseguiu os cavalos? Deixa eu perguntar o que aconteceu. Eu tirei a gente de lá. Vamos nessa, vai. Não vou nem perguntar. Flynn estava tentando parecer corajosa, mas eu nunca tinha visto tão assustada. E essa neve? Em junho? No Novo Mesh? O mapa é usado para explorar o mundo e a história de Hardrash 2. Você pode visitar muitos locais incomuns e conhecer pessoas que vivem neles. Cara, muito... Isso aqui já é um negócio que é muito legal. Porque no primeiro jogo você era meio que um ponto rodando pelo mapa, assim. E mecanicamente era bem simplão. E cara, esse negócio eu já tinha visto que tinha essa paradinha dos cavalos e de explorar. É uma pegada bem RPGzão mesmo, né? A gente tem abertura de inventário. Vamos dar uma explorada aqui. Ó, eu tenho algumas coisas para explorar, na verdade. Vamos explorar a cabana. Cavalgamos pela neve. Os cavalos pareciam estar enfrentando bem o clima. Flynn mencionou que Elos tinha encontrado entre árvores perto de onde o trem fantasma desapareceu. Alguns pobres coitados devem ter entrado no caminho de Mamon. Felizmente, os cavalos ficaram felizes em encontrar donos novos. Em seguida, Flynn ficou em silêncio. Ela escondeu o rosto nas dobras do capuz e não disse uma palavra por um longo tempo. Imaginei se ela estava bem. Então foi daí que vieram os cavalos. Acho que você tem razão. Quem acampou aqui chegou perto demais do caminho do trem fantasma. Eles provavelmente já se foram há muito tempo. Eu estremeci. Vamos precisar continuar. Você pode levantar o acampamento a qualquer momento. Nele, você pode conversar com os membros do bando e conhecê-los melhor. Beleza. Um encontro próximo com o trem fantasma deixou a cabana em ruínas. Metade dela sumiu e o que restava mal estava de pé. Vasculhar as ruínas seria arriscado. Deve haver algo que vale a pena por aqui. Cinco dolinhos. Vou sair. As coisas que encontramos, troféus de caça, facas de esfolar cegas, armadilhas enferrujadas, sugeriam que a cabana tinha pertencido a um caçador, mas eram inúteis para nós. Depois de encontrar meia moeda de meia águia, desistimos e decidimos abandonar a cabana para procurar um abrigo melhor. Ganhou cinco dólares. Beleza, mas achamos um dinheirinho e a gente pode continuar nessa exploração. Certo, chat? Mas é o seguinte. Temos meia hora de vídeo. Eu vou parando por aqui. Esse deve ser um jogo que eu vou jogar em live, não devo fazer Patflix nem nada do tipo, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência com o game. Tá? Eu tenho a missão de encontrar um abrigo, mas eu vou simplesmente salvar o meu jogo. É... Patife West. Patife West. Sei lá. É... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí, se inscreve no canal e me ajuda muito se você mandar para algum amigo seu, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Espero vocês na próxima. É nóis. Um beijo do Patifão e tchau. Tchau. Tchau.